Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de Hearthstone, continuando a nossa arena aí, estamos aí com uma vitória e uma derrota Seria interessante a gente chegar aí pelo menos na sexta, sétima vitória, seria interessante Pra gente poder aí praticamente pagar o que a gente gastou e ganhar mais um E, meu professor tá aí, Tuti? Novamente, estamos aqui E nós vamos contra uma Jaina A Lutra, Jaina, Proudmoore Mago na arena geralmente é difícil É complicado mesmo Mano, eu deixaria só o de dar o 2 de dano, só pra poder garantir que ele não vai ficar com algum bicho 3, 2 aí na mesa e der muito dano É, minhas cartas vieram Né? Pegar, tem boas Chegou o Trog Trog não é burro E é uma Jaina, né? Desce ele Vambora E é uma Jaina, né? Jaina é cheio dos feitiços Mano, a gente poderia bater com o seu 2, 3 num 2 dele E dar 2 de dano E dar 2 de dano no bicho dele e heal o teu personagem Tá bom, aí próximo turno você já baixa o campeão sagrada Eita Oh meu Deus, tomara que ele não acerte Eita Uuuuh Nossa, velho, o cara se arriscou Você arriscou muito? Opa Opa Desce ela? É, desce ela Mesmo que você perca o Trog Você vai poder se curar Fica mais forte na coisa Vai, bate lá Porque meio que você tá obrigando Ela a usar Uma habilidade pra matar esse 3-1 teu Sim Obrigado Vai ser obrigado a fazer isso Pode fazer o seguinte Você pode matar esse dele Dragoleta e curar ela E curar ela Isso E usa aquela carta de... Um copiado as cartas dela Uuuuh Que que eu roubei Olha o que que eu roubei dela É, filho É, não exatamente roubou dela Mas... Copiei Copiou Já tá de bom tamanho Rapaz Tadinha, filha Pelo rei Pelo rei E aí, você vai gastar investido Da onde, filha Uia Vai fazer Você vai fazer, filha Ah, silenciou Hum, silenciou É, não jogou mal não Jogou bem Mano, eu desce... E pronto, aí, ó Desce o... O sargento abusivo Tá bufar ela? Bufar ela, mata o 2-5 Bufar ela, mata o 2-5 Machucou? Machucou? Ah... Ou desce o Berserk Gurubash Ou desce o Throg Pedraqueixo Parrudo Ahn... Acho que ou desceu o Gurubash Que ela vai ter mais problema Pra tirar ele É... Eu acho que tipo Esse Slilice Seria muito mais negócio No Gurubash Que acidente No Gurubash E agora, por exemplo Ele vai ter que descer bichos Que tem muito dano Ui Tá 2 de dano Pau... Essa carta é muito boa Aí, ó Aí, ó Mata 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 você dele aí Mano, agora você pode fazer o seguinte Você pode descer Esse Throg Ou descer a Arpia Acho que a Arpia vai dar mais pressão, né? É... E eu curo o Gurubash Ahn, não dá pra curar o Gurubash Não, não dá pra curar não Eu desceria o Throg Sabe por quê? Vou te explicar No próximo turno Ele dá 4 de dano Estou pensando Teoricamente Elon, seu 5-4 Pronto E se ele usar a habilidade Se ele usar o golpe flamejante O seu bichinho ainda vai ficar 5-5 Na rota lodo E ela vai gastar pra bater nele? Não é muito esperta, né? Vamo... Vamo lá 5-3 Vai, bate aí com o seu 5-3 Na rota lodo? É, mato, você é a rota lodo daí Não vai matar com o 3-5 É com o 8-5 É com o 8-5 É com o 8-5 Ah, eu falei 5-3 Mato o 1-2 Isso E curo o Gurubash Mano É... Eu acho que você vai perder o seu Gurubash agora Eu? Eu curaria o Throg Será? Será? É Sabe por que? Eu tô achando que ele gosta igual ao flamejante Aí de qualquer jeito ele vai ter 4 divisões Sim Desce a arpia? Desce a arpia, vai Porque, por exemplo Se ele usar agora Ele vai matar o 11-2 Sim Só que ele vai deixar um 5-1 em campo Ah, ele congelou Congelou Caramba, eu não tenho pra matar ela Ah, mas ó Ele quer usar Sim Ele quer usar o Coisa, velho Ele tá querendo usar Deixa eu ver aqui Posso você usar o golpe flamejante? Ah, usar o gol flamejante Não, usar o gol flamejante Uma carta É... É... Só se ver Eu acho que não vale a pena Hum... Desce o seu assassino do... Do corvo? Isso Esse brother Tá, mas se ele faça a porcaria Ele mata o gol flamejante Pronto Vai, baixa Não, não, não Vai, não Vamo lá É... Cura o guru baixo? Ou cura o trogue? Cura o trogue Isso Bate com tudo nele Na cara, né? Na cara, na cara Na cara, vai É... Acabei de ver o que você vai fazer Tem que usar agora Ele vai ter que usar tudo Vai, olha lá Ele vai ter que usar Ó Aí ele vai ter que bater Na tua arpia Opa Ele fez errado Ele fez errado É... Ele fez errado, velho Ele fez muito errado Pronto, mano Bate com o 7 e 1 É... Desce a... Problema Resolvi Desce esse daí Cura Cura ele Desce o mestre armeiro Pode descer a lâmina solturna Ou pode descer o Yeti Você que sabe Pode descer a lâmina solturna Desce o mestre armeiro Tragaço Na fim do turno Bom Pode ser que Ele tenha Outro Flamestrike também Sim É impossível Ganhou o jogo Tchau Ganhou o jogo Pronto, silenciei todos os lacaios inimigos Olha aí, ó Funcionou Funcionou mesmo Manda pau Manda pau É... É... Isso aí deu certo Aí, ó A carta aí Guardou no tempo correto Deixou ela ali Pois é Bom, galera Tamo aí Duas vitórias e uma derrota Então, até a próxima Valeu Fui!